E se viu o vestido deigado Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender meu gato E o vestido de agulho Faz boiadeiro da letra Ela é o chão De um lado tem a toque Outro lado também tem Atravesso o rio ao nado Só no fim de ver meu bem Viveria eu vou melhor E volta a semana que vem Vinte e dois de sete Que eu volto a minha boca Suas casas na sala E eu vou melhor Tira melhor do caminho Já mandei uma resgada Cada jeito do mistério Certo da madrugada Viveria eu vou melhor Eu vou render minha goiada Viveria eu vou melhor Viveria eu vou melhor E se viu o vestido deigado Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender meu gato Viveria eu vou melhor Mais boiadeiro da quebra Viveria eu vou melhor Viveria eu vou melhor E nem volta a semana aqui Eu gosto mesmo dessa vida, papai Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém falta A melhor coisa do mundo vai ter cura-vá Taqueta de poteza, onde está lá uma botão? Dança de rosa, calada, bagulho de suor Recebeja a gelada, tira a voz do batom Com a roupa do peito, a verbalização E aí, e aí, e aí, e aí Eu dançando o cavalo, o paquete começou a beijada Vem dia, eu gosto mesmo, mas eu não canto nada Eu dançando o cavalo, o paquete começou a beijada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém vai morar A melhor coisa do mundo vai ter cura-vá Taqueta de poteza, onde está lá uma botão? Eu saio de rosa, calada, bagulho de suor Recebeja a gelada, tira a voz do batom O copô, pega o preco, abre a varições Ei, ei, oi, 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 oi Eu dançando o cavalo, o vaqueiu como a sua baqueijada Ei, 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 oi, oi, oi Eu dançando o cavalo, oi, 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 oi Eu dançando o cavalo, oi, oi, oi canto na Vou dançar o cavalo, oi, oi, oi oi oi, oi, oi e oi Manda a voz pra mim, mulher Dois e oi mais Vai que achar da dia 13 Vitor, vitor, vitor Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor 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 Vitor, vitor Vitor, 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 vitor, vitor Vou peixar no mar, que foi no mar da cor Na desertura, essa hura do rapida vai parar O meu Deus me encarou Eu sou o meu Deus E vai em sua chuva Essa hura da minha serra Eu vou te dançar Eu sou o meu Deus Me a cor do brinhar Eu sou o meu Deus 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 Oh, 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 oh. É meu cavalo e salão, a mulherada é grita na pipocada, como um ruiz que se pega gelada. De boqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo e alazão, é vulgo do rapaz, é vulgo bochão, aqui é o aquejado, aqui é meu sertão. De boqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo e alazão, é vulgo do rapaz, é vulgo bochão, aqui é o aquejado, aqui é meu sertão. De boqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo e alazão, é vulgo do rapaz, é vulgo do rapaz, é vulgo do rapaz, é vulgo do rapaz, De boqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo e alazão, é vulgo do rapaz, é vulgo do rapaz, é vulgo do rapaz, é vulgo bochão, Aqui é o aquejado, aqui é meu sertão. Ei, senhor Eu sei que a gente vai levar Que já vem lá Boa, boa Boa